Quero aqui mandar um abraço a todos da Rádio Irapuru, né, FM. Abraçar aqui o nosso companheiro vice-prefeito Evaristo. Estamos nós dois hoje representando o município de Iracema por entender da importância desse equipamento que está sendo lançado aqui hoje pelo nosso governador Elmano de Freitas, né, essa unidade de politraumatismo que vem beneficiar toda a região do Vale Jaguari. A gente sabe que nosso município fica distante 100 quilômetros de limoeiro, no lugar da gente colocar um paciente para cá, aliás, no lugar da gente mandar para Fortaleza, que é 285, né, Vareja, aqui é 100 quilômetros, a gente sabe que vai diminuir até os custos da prefeitura, mas o mais importante é a gente poder atender as pessoas que são acometidas de algum acidente, principalmente nossa região, que tem muito acidente de morte. Então aqui eu quero parabenizar o governador Elmano de Freitas, do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, por essa importante ação aqui hoje em limoeiro do norte. É, Varista, a gente sabe que, infelizmente, acontece muitos acidentes de trânsito, isso acabava acarretando prejuízos para a prefeitura, eu falo em questão de levar até Fortaleza devido à distância, também aos familiares, porque ficava muitas das vezes em corredores, sem saber para onde ir, e isso vem para desafogar e dar um acalento a mais também para essas pessoas que são acidentadas. Boa noite, praticamente, boa tarde ainda, saudar aqui o nosso prefeito Celso. Nós viemos aqui, são 21 cidades que vão ser beneficiadas com importante equipamento. Hoje, vocês vejam, a gente coloca no sistema uma regulação para cirurgia de braço, perna, elas demoram até 10 dias. Isso vai diminuir despesa para o município. A questão da família, como você bem frisou aqui, menos sofrimento, mais rápido, 100 quilômetros, né? E o Vale do Jaguari merece. Nós queríamos agradecer a Camilo, nosso ex-governador, a Isolda, que deram continuidade. O governador é humano. E eu poderia também citar a pessoa que ajudou a conseguir os recursos para cá, que foi o senador Eunice Oliveira, teria que se fazer justiça. E eu e Celso estamos aqui hoje, representando o município de Irassema, que, além de nos ajudar muito ao Vale, esse hospital, que é uma das maiores riquezas, vai desafogar o IJF em Fortaleza, vai desafogar o Hospital de Xeramumim. Então, nós estamos aqui representando muito bem o nosso povo. Em primeiro lugar, está a saúde. Saúde é vida. Então, nós fizemos questão de vir hoje aqui presencialmente com o secretário de Saúde, os vereadores, para presenciar esse momento histórico. E que depois nós vamos ter também a oncologia, né? Vamos ter aqui o ICC, fazendo quimioterapia, radioterapia, para que essas pessoas doentes, como a Zé Celso disse, e daqui para Fortaleza, rodando 285 quilômetros e 285 de volta, as pessoas chegam debilitadas, e aqui vai ter esse tratamento. Esse hospital aqui, eu acho que foi o melhor investimento que o Vale do Jaguaribe recebeu, mas nós vamos cobrar mais do governador. Seasa, aeroporto e muitas e muitas obras, para que o Vale, 21 em cidade, 600 mil habitantes, que vão ser atendidos aqui no Hospital Regional Vale do Jaguaribe.